Então galera, o rio baixou, acho que quase um metro, mas agora tá chovendo, hoje é domingo, dia das mães. Olha só esse carro aqui, cara. Os barcos batem nele. Ele tava submerso, eu fiz vários resgates aqui, passei nele, algumas vezes bati nele. Então tá o que sobrou aí, ó, da ilha pintada. Esses carros estavam todos submersos, então já baixou mais de um metro, graças a Deus. Apesar de previsão de chuva, pra mais uns dois dias, pelo menos, choveu muito no interior também. O vento sul pegando. Eu não sei o que vai ser nessa região aqui, né? Aqui é a Ilha da Pintada, um dos locais mais afetados aqui de Porto Alegre. O pessoal perdeu os carros tudo, a maioria não deve ter muito seguro, né, cara? Infelizmente. Olha que horroroso. Aqui nós fomos vários resgates. Aqui, ó, tem um pouco de correnteza. No dia, eu não me lembro mais se foi domingo passado, segunda-feira ou sábado, tinha muita correnteza. A gente teve que passar essa rua aqui, entrar pro Arroio da Pintada, que é um arroio assim, que fica aqui, entre a Ilha da Pintada e o do lado do sul, pra poder chegar em umas casas ali, onde a gente fez vários socorros. Olha que loucura isso. Os carros estão todos estragados, tem gente em casa ainda, que não quis abandonar. É isso aí, pessoal. Agora é esperar baixar e ver o que vai ser. Valeu.